14º salário INSS 2022 então nesse vídeo vou trazer uma notícia muito boa já que é um assunto muito polêmico muito falado está no plano de governo se prepara você que tá aí que quer receber valores extras da sua aposentadoria você já sabe o que é o 14º está sabendo das últimas notícias eu tenho praticamente certeza que você ainda não sabia do assunto que eu vou trazer no vídeo de hoje foi um assunto muito falado com muita luta e com muita felicidade eu volto a trazer esse assunto aqui no canal no vídeo de hoje sobre o 14º salário INSS 2022 ou o 14º salário dos aposentados eu vou trazer detalhes sobre as últimas novidades desse assunto onde muitas pessoas já tinham praticamente esquecido esse assunto e vamos recapitular o que é que já aconteceu então eu quero trazer detalhes para vocês sobre o 14º salário que aconteceu agora no plano de governo e aí que a cobra vai fumar meus amigos então se prepara você que tá nesse vídeo aí para entender todos os detalhes você está na João Financeira TV a maior família de aposentados e pensionistas do Brasil portanto se você que tá do outro lado gosta de receber boas informações estar sempre atento e atenta aos últimos acontecimentos para não perder dinheiro por falta de informação então não perde mais nem tempo e nem dinheiro já se inscreve aqui nessa família que tem pessoas iguais a você e aqui nesse canal você vai ter voz você vai ter vez e eu quero estar aqui do seu lado também como membro atuante da sua família meu nome é João Adolfo de Souza eu sou especialista em finanças e aqui eu vou trazer sempre as informações verídicas com muita confiança para vocês e o que eu quero falar aqui nesse assunto 14º salário INSS 2022 quero lembrá-los de alguns acontecimentos de algumas previsões já que eu não entendi bola de cristal aqui mas muitas vezes eu fui assertivo ou seja eu acertei algumas previsões e eu quero trazer mais uma agora para você e você já vai entender dessa notícia real e eu vou mostrar o vídeo aqui sobre o 14º salário que você vai ficar muito feliz em saber e que eu quero relembrar a não muito tempo atrás quando estávamos na luta da margem dos consignados que não era realmente um benefício para os aposentados mas era uma grande necessidade quando ainda estávamos no plano que era 35 por cento de margem era 30 por cento de margem para empréstimo novo e 5 por cento do cartão de crédito batalhávamos e batalhamos juntos e eu quero saber quem é que tava junto já nessa luta escreve aqui no comentário que é que já estava aqui no canal há poucos anos atrás aí nessa luta dos consignados que vencemos com muita dificuldade em primeira instância perdemos no Senado Federal quando a recém tínhamos vencido na Câmara dos Deputados isso da margem dos consignados e é que lembra dessa história e eu lembro muito bem quando vencemos na Câmara dos Deputados e fomos muito confiantes para o Senado Federal e lá tomamos uma chacoalhada dos senadores praticamente estávamos juntos na luta e quando falaram que isso iria comprometer os aposentados e perdemos a grande luta da margem muitas pessoas desistiram muitos pararam no caminho então eu sentei no meio fio e eu lembro até hoje daquela história e quando eu sentei eu estava muito triste naquele dia e quando eu olhei para o chão eu vi uma formiguinha pequena levando aos tombos aos trancos e barrancos como se diz uma gigantesca folha nas suas costas e eu naquela tristeza olhando para baixo eu vi aquela formiguinha de abandonar aquela folha e entrar na sua toquinha naquele buraquinho ela entrou lá pensei a formiguinha abandonou a luta assim como muitos abandonaram só que daqui a pouco a história mudou começou a sair mais e mais formigas daquele buraquinho pequeno e aí viraram milhares de formigas e ajudaram aquela formiguinha a cortar aquela folhinha e levar para sua toca e assim nós vencemos a luta dos consignados anos naquele ano e aí milhares de aposentados se rebelaram se revoltaram e lutamos juntos e vencemos então foi uma vitória que tivemos mas o que é que tem a ver isso com o 14º salário dos aposentados vamos entrar nesse assunto já na sequência mas me acompanha porque vai valer a pena você acompanhar esse vídeo mesma luta foi quando tivemos e eu estive em Brasília mais uma vez representando milhares de aposentados e pensionistas lá em Brasília quando bateu aquela pandemia e muitas pessoas precisavam de recursos precisavam de dinheiro e aí foi uma luta grande para antecipar o 13º salário dos aposentados e também não foi um benefício real porque era um dinheiro que estava programado mas funcionou da seguinte forma foi muita cobrança eu tive vídeos em todas as redes sociais cobrando em nome dos aposentados um adiantamento do 13º salário e o que é que aconteceu meu amigo minha amiga que está assistindo esse vídeo quem é que lembra dessa vitória nós conseguimos também antecipar o 13º através de muita cobrança do governo federal você pode dizer que sim ou dizer que não mas eu quero saber se você estava junto nessa luta do 13º que é que lembra aqui e funcionou da seguinte forma no décimo terceiro em 2019 pagou antecipado em agosto e novembro as parcelas do 13º salário agora 2020 mudou de novo já foi para abril e maio as parcelas do 13º salário e aí 2021 já tivemos uma nova batalha e foi diferente também mas também vencemos antecipou em maio e junho só que agora em 2022 ainda pagou em abril e maio joão mas o que é que tem a ver tudo isso com o 14º salário dos aposentados minha gente é por isso que eu gosto que você está aqui no canal por isso que eu honro você que assiste os meus vídeos através de muita luta muita cobrança nós vencemos o 14º salário na câmara dos deputados na primeira comissão na comissão de seguridade social e família por unanimidade foi todos os deputados dessa comissão que aprovaram o 14º salário só que chegou na segunda comissão e era uma comissão extremamente difícil a mais difícil das comissões a comissão de finanças e tributação e eu lembro como se fosse hoje quando eu cheguei lá em Brasília na frente dessa comissão começou a chegar os deputados e estávamos com o recorde de audiência mais de 20 mil pessoas estavam ao vivo que é que estava ao vivo gente escreve aí eu estava eu quero saber se você estava naquela live e quando os deputados chegavam para essa sessão o que é que aconteceu eu já estava prevendo que muitos iriam travar muitos não queriam e não querem esse 14º salário porque você sabe e eu vou explicar ainda porque e aí vamos explicar essa virada de jogo mais uma vez o que é que aconteceu eu chegava lá e mostrava o celular ó deputado tal nós estamos aqui maior canal de finanças para aposentados e pensionistas do Brasil eu me chamo João ah João já te conheço e tal então nós estamos ao vivo aqui nós queremos saber se você vai votar a favor do 14º salário 20 mil pessoas estão aqui ah eu vou votar a favor e começou a mudar a situação do 14º salário e o que é que aconteceu meus amigos aprovou o 14º na comissão difícil no bicho papão das comissões só que aí nós tivemos mais um percalço pelo caminho nós fomos para CCJ a comissão de constituição e justiça onde a ex-presidente dessa comissão era Bia e aí começou uma certa enrolação uma enganação e você sabe o projeto simplesmente sumiu não estava em nenhuma comissão não estava em outra aí começou a praticamente paralisar o projeto nós vimos que tinha coisa errada e você que assiste os nossos vídeos já não é mais gato novo você sabe quando o gato novo ele não conhece o perigo mas ele sabe onde tem o cheiro do perigo né eu tava sentiram tudo isso e começaram a travar então alguns sobre o 14º salário quando o bolsonaro foi entrevistado praticamente em uma praia em um local público por um aposentado foi perguntado para ele vamos pagar o 14º salário bolsonaro disse assim mas pagar o 14º salário como taxar os bancos mas porque que ele falou isso minha gente eu quero mostrar para vocês um documento antes de mostrar o vídeo principal aqui porque o 14º salário conforme a aprovação na comissão de finanças e tributação onde nós sentamos com a própria liderança do governo para dizer de onde vai vir o dinheiro para pagar o 14º salário porque é constitucional tem fontes de recursos apresenta de onde vai sair o dinheiro que diz que é do aumento temporário das alíquotas da contribuição social sobre o lucro líquido que é a CSLL que é os lucros dos bancos dos combustíveis e energia e o redirecionamento temporário dos recursos e dividendos arrecadados pela união dos setores bancários combustíveis e energia e também a revogação de isenções fiscais o que é que aconteceu então para resumir para você essa parte antes de mostrar o vídeo principal é que o dinheiro para pagar o 14º vai vir dos bancos das grandes empresas de combustíveis a Petrobras e entre outros que você conhece e também das grandes empresas de energia elétrica que ganham milhares bilhões de reais então tem fonte e tendo onde pagar os recursos 14º bolsonaro sabe que se mexer um pouco com o lucro dos bancos a ferida e apertar só que tem as coisas que começam a mudar tá chegando as eleições e você conhece que tudo pode ser uma grande estratégia também do presente para fazer uma surpresa para os aposentados você acredita nessa surpresa daqui a pouco vou mostrar o vídeo mas você acredita nessa surpresa o 14º escreve aqui relata sobre isso bota um relatório eu vou ler os comentários eu vou deixar o meu like para você e quem acredita ou não acredita o 14º vai registrar o seu comentário aqui ajuda a compartilhar porque o vídeo que eu vou mostrar agora que a coisa começa a mudar porque tem aí gente chegando na competição das eleições e você sabe que são vários eu vou mostrar também uma figura importante que está cada vez se tornando mais relevante porque está vendo a necessidade das pessoas e isso também está fazendo diferença e aí vamos ver bolsonaro vai colocar isso na balança ou não vai qual a sua opinião assiste esse vídeo agora até o final e eu não vou mais voltar aqui eu quero só que você assista agora esse vídeo até o final e deixe o seu relato aqui que eu vou ler o seu comentário olha o vídeo aí a organização tem o desfrute que é o que vocês chamam de aposentadoria na verdade é uma maldição aposentadoria para muita gente né que recebe o dinheiro que não dá nem para pagar os remédios passou a vida inteira se destruindo no final o dinheiro que ele ganha de aposentadoria eu não sei se você sabe mas aposentadoria é quase um trilhão por ano inclusive está no plano de governo a minha proposta é dar o décimo quarto salário para aposentado os de baixa renda é claro né muito ruim da da aposentadoria para juízo décimo quarto salário não dá né fica caro para nós você vai ver sempre as minhas propostas para quem para os pobres o governo tem que ajudar o pobre o rico é só não atrapalhar ele sem saber disso governo não pode ajudar rico o governo não pode atrapalhar agora tem que ajudar pobre alguém perguntou para mim se é a favor das cotas desde que tenha cota para pobre você pode pôr meu nome que eu assino em todas ah mas você não acha que o mst tinha que ter uma vaga lá na faculdade de direito do paraná alguém sabe você sabia que tem cota do mst na faculdade do paraná de direito e o pobre não é mas o mst tem uma vaga garantida cota esse é o país da justiça social a justiça social tem que ser com pobre esquece esse negócio de raça credo não sei o que e é pobreza pobre que precisa do governo e a gente não vai ficar mantendo pobre nós vamos promover o pobre esse país vai ficar rico porque pobre vai avançar nesse governo lembra disso